Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Unimed é obrigada a manter tratamento de uma menor de idade com paralisia cerebral mesmo que ultrapassar do prazo da prorrogação provisória garantida aos trabalhadores demitidos sem justa causa O caso envolve uma ação de obrigação de fazer em nome de uma menor de idade visando a portabilidade especial de carência para um plano de saúde individual da mesma operadora de abrangência nacional ou a manutenção do tratamento de saúde em regime de home care O juízo de primeiro grau aceitou o pedido de portabilidade e determinou que mediante o pagamento integral do custeio fosse mantido home care em duas cidades Isso porque a menor está sob guarda compartilhada e os pais moram em locais diferentes O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor do plano individual a ser oferecido esteja de acordo com o preço de mercado O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça A relatora na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigue Ela ressaltou que a jurisprudência do STJ considera que no caso de demissão sem justa causa o empregado que estiver em tratamento de doença terá o direito de permanecer no plano mesmo após o prazo previsto na lei dos planos de saúde Isso desde que faça o pagamento integral das mensalidades ou seja, do valor da cota parte do beneficiário somado ao da contrapartida do ex-empregador A ministra também destacou que não há ilegalidade na atitude da operadora que decide não trabalhar com planos individuais por atuar apenas no segmento de planos coletivos Por unanimidade, o colegiado acompanhou o voto da relatora impondo à Unimed Cooperativa Central a obrigação de manter o tratamento em curso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho